Estamos mais uma sexta-feira de olho no final de semana e eu quero que você também fique de olho nas pessoas que te dão coisas caras. São essas pessoas que você precisa que elas estejam do seu lado. São essas pessoas que você tem que ter na sua vida. Pessoas que te dão coisas caras, caríssimas, coisas difíceis de encontrar hoje em dia. Atenção, respeito, lealdade. Se essas pessoas, se você tem gente assim do seu lado que te entrega o tempo todo essas coisas caríssimas, gruda nelas. Não deixa esse tipo de pessoa fugir da sua vida por nada.